Olha, eu sigo na cobertura da 10ª Rondônia Rural Show Internacional, estou aqui no pavilhão da agroindústria com várias agroindústrias de vários municípios do estado de Rondônia. Inclusive, estou aqui com o seu Virgílio, que é lá da cidade de Vilhena, ele que é apicultor, trabalha com mel já há 16 anos, veio falar pra gente aqui sobre a oportunidade de expor aqui na Rondônia Rural Show. Como é que está a busca, a procura pelo mel, seu Virgílio? Olha, a busca, a procura do mel, sem dúvida, é excelente. O pessoal usa mel, né? Nós, inclusive, nós temos que incentivar mais apicultores pra vir trabalhar com mel, né? E aumentar mais a produção. O senhor, quantos anos já vem expondo aqui na Rondônia Rural Show? Desde a primeira. 10 anos? 10 anos, 10 vezes, né? E, graças a Deus, cada ano vem melhorando, e muito, e muito. E eu nunca volto pra casa com mercadoria, vendo tudo. Graças a Deus. Essa é a parte boa de quem trabalha com mel e está expondo aqui. Mas tem a parte ruim, incentivo. Parece que falta incentivo pro restante do ano, né? Olha, na verdade, nós temos 100 incentivos. Inclusive, eu queria ver com nossos políticos, pra ver o nosso lado dos apicultores, né? Tem incentivo pro peixe, o incentivo do café, incentivo de várias, né? Do cacau, né? E o mel, por que não? Da abelha. Que a abelha não pode acabar. A abelha é por causa dos venenos também, muito veneno. Tem que ter um incentivo com os fazendeiros grandes aí, pra incentivar, por exemplo, tu tem um apiário perto da mata ali, tem um lavoureiro. Pra ele, pra gente ter um entendimento, quando eles forem passar veneno, avisar a nós, pra gente vai e tampa as caixas. Pronto, daí não morre abelha, a gente não perde isso aí. E hoje está acontecendo muito disso aí, de nós perder as abelhinhas, temos que estar indo cada vez mais pro fundo. A sua produção de mel é de quanto? Olha, a minha produção é em torno dos 4 mil quilos por ano, né? Muito ou é pouco isso? Olha, pra mim que eu estou mexendo com isso aí é pouco. Queria ter mais. Estou em torno de 80 caixas, 90 caixas, nisso aí, né? Mas é tudo no peito e na coragem. A gente não está tendo incentivo de poder aumentar a produção. E muitos que estão parados podiam estar trabalhando também com isso aí, com apicultor. Que é uma renda viável e boa, né? E não atrapalha de nada na agricultura. É o eduço, mas não é fácil. Rapaz, não é fácil. Ele tem os espinhos também.